Estamos aqui com a missionária Patrícia Tenório, que estará presente no segundo encontro de mulheres de Jacarecica. Missionária, quais são suas expectativas para esse evento? A paz do Senhor, povo de Deus, né? É um prazer estarmos realmente ali na Assembleia de Deus em Jacarecica, no segundo encontro de mulheres, né? E como foi feita a pergunta, né? A minha expectativa é muitas mulheres ali reunidas, né? Eu creio que Deus fará grandes coisas naquele lugar, né? Almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, esse é o mais importante na caminhada do cristão. Eu creio que ali naquele encontro terá muito renovo, restauração, restituição, né? E nós temos um tema fortíssimo, né? Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filhas do príncipe. E eu quero te fazer um convite especial, querida, você que está agora assistindo, né? Este vídeo, eu quero te fazer, te lançar um convite para você estar ali conosco, né? Quão formosos são os teus pés, mulher de Deus, mulheres abençoadas, né? Eu quero te fazer, lançar esse convite no dia 11 e 12 de março, às 18h30, ali na Assembleia de Deus em Jacarecica, tá? Você vai estar lá conosco, eu vou estar ministrando a palavra do Senhor Jesus no dia 12 de março, no domingo, às 18h30. E eu quero te lançar este convite para você estar lá conosco, deixe tudo, esqueça tudo, né? E eu quero falar com você agora, os esposos, os homens de Deus, né? Deixa a tua esposa para ir lá, incentiva ela, que eu creio que Deus tem uma palavra fortemente reservada para a gente lá neste encontro abençoado da parte do Senhor.